Música Fala aí pessoal, aqui quem fala o Rodrigo e vamos para Coritiba e Flamengo É isso aí galera, é a terceira fase da Copa do Brasil por aqui e vamos com Coritiba O coach aqui conseguiu a classificação após vencer o operário 3x2 na segunda fase E já foi vice campeão da Copa do Brasil por duas oportunidades em 2011 e 2012 Encarando a equipe do Flamengo que estreia nesta fase da competição Flamengo que é o atual campeão brasileiro e é tricampeão da Copa do Brasil Venceu em 1990, 2006 e 2013 É o Mengão em busca do tetracampeonato E é isso aí pessoal, e o Coritiba já saiu jogando e vamos lá, bola rolando É o Flamengo, o Flamengo que vem aí muito bem na temporada Conquistou o título do Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil Classificou em primeiro lugar na Libertadores Já tem até adversário definindo, daqui a pouco a gente comenta aí Quem o Flamengo enfrenta na sua oitava de final da Libertadores Felipe Luiz Protegeu, segurou, tocou para Bruno Henrique Pedro tentou girar a batida Segura o Wilson Coritiba que estreou no último final de semana na Série B do Campeonato Brasileiro Conseguiu a vitória Venceu por 2 a 0 Flamengo também, estreou no Brasileirão da Série A No último final de semana E venceu o Palmeiras por 1 a 0 Vem trabalhando o Coritiba Vaguinho Ele domina, segura, tem a marcação em cima Bela movimentação dos companheiros Nathanael levou linha de fundo, pintou cruzamento Domina por ali o Ilharão Lança lá na frente E vem trabalhando a equipe do Coritiba Matheus Salles Tentou a abertura aqui para Rafinha Corta a zaga ali do jeito que dá Uau Coritiba vem trabalhando Flamengo está fechadinho ali Esperando a equipe da casa Tentou tapar na frente, dividiu, brigou, sobrou para a isla Vem trabalhando a equipe Vinha, né? Trabalhando por ali a equipe do Flamengo William Farias dominou, segurou, procura espaço Dá um tapa atrás para Matheus Salles Vem trabalhando o coxa Vau Protegeu, abriu na esquerda para a Nathanael Caprichou no cruzamento Bola explode em cima da marcação Procura espaço A equipe do Coritiba Igor vem escapando aqui pela direita Tem Gerson na marcação Perfeita cobertura do Flamengo Ele domina, segura, chega a firme aqui Na sequência, Matheus Salles Vau, está com ela Vem avançando Vai bater para o gol Segura Em dois tempos, Diego Alves Já estamos com 32 minutos Por enquanto Por enquanto, 0x0 É Copa do Brasil 2000 Meio 21 Vou ser ligado por aqui Final de semana tem brasileiro Também tem aí jogos Das eliminatórias da Copa do Mundo 2022 Brasil encara o Equador Também teremos um super amistoso Entre Espanha e Portugal Jogás que você acompanha por aqui Fica ligado Olha o Léo Gamalho Dominou Tentou o giro Perfeito Rodrigo Caio Faz o corte Everton Ribeiro Não conseguiu dar sequência no lance Bruno Henrique Tocou para Pedro Vem trabalhando o Flamengo Bruno Henrique Abriu para Felipe Luiz Na esquerda Vem trabalhando o Mengão Vem para a sequência Gerson Vem adiantar na frente Procura espaço Belo tapa Bruno Henrique Tocou Segurou Chega a firme a marcação Pedro Dividiu Aí a arbitragem Para tudo Arbitragem para tudo E marca Falta Falta para a equipe do Coritiba Wilson já cobrou E a arbitragem Aponta a final É isso galera Final de primeiro tempo Por enquanto Coritiba 0 Flamengo Também 0 E é isso galera E o Flamengo Já saiu jogando Vamos lá Segundo tempo Bola rolando É o Flamengo Que Em 2020 Na Copa do Brasil Chegou até a fase de quarta Este final Acabou sendo eliminado Pelo São Paulo E agora Quem sabe Vai conquistar Esse título Everton Ribeiro Protege Segura Tem a marcação em cima Acaba perdendo Na sequência Vem trabalhando Curitiba Vaguinho Lançou Rafinha lá na direita Volta tranquilamente Rodrigo Caio na cobertura Toca para Felipe Luiz Vem trabalhando Flamengo Dei a rascaeta Protegeu Segurou Tenta o giro Dei um belo tapa Para Pedro Vem trabalhando Flamengo Tentou um dois Cortou Sobrou Voltou Everton Ribeiro A batida Quase pinta o primeiro gol E também A lei do ex Esses títulos Do Curitiba Esses vices Da Copa do Brasil Se eu não me engano Em um Ou nos dois O Everton Ribeiro Estava nesses times Everton Ribeiro Tem passagem Pelo Curitiba Lá no começo Da sua carreira Olha o perigo Vaguinho Não roubou bem essa bola Encarou Cruzou lá dentro Corta Rodrigo Caio Pedro tentou ajeitar Aqui para Bruno Henrique Ficou pedindo falta Ali o jogador do Flamengo Arbitragem Manda seguir o lance Diego pressiona Igor Domina pela direita Protegeu Tocou para Rafinha Olha a batida Para o gol Para fora Grande chance Na equipe do Curitiba Aí a ótima jogada Trabalhada O toque na meia Batida para o gol Vem Diego Alves Abre lá na direita Para Isla Ali domina Segura Vem trazendo o time Para o ataque E a Rascaeta Girou Tocou para Bruno Henrique Vem trazendo o time Para cima Bruno Henrique Tocou para Pedro Quem sabe agora Pedro girou Bateu para o gol Bolaço Gol No Flamengo Para fazer o primeiro Da partida E que categoria do Pedro No ângulo Sem chances Para o goleirão Wilson É o Flamengo Fazendo o primeiro Na Copa do Brasil 2021 A jogada começou Com o de Arrascaeta Bruno Henrique Deu o giro Tocou para o Pedro Aí ele deu o giro Em cima da marcação Bateu no ângulo M18 você tem Coritiba 0 Flamengo 1 É o Mengão Saindo na frente Será que consegue Ampliar essa vantagem Lembrando que o jogo De volta Até a pouco a gente Comenta um pouco mais Vamos ver essa descida Pressiona em cima A marcação Léo Gamalho Protegeu Segurou Tocou para esse Tentando a sequência Melhor para Gerson Gerson já aciona Felipe Luiz Tenta acelerar esse ataque A equipe do Flamengo Bruno Henrique Segurou Devolveu Na esquerda Teve falta Arbitragem Manda seguir o lance Pedro Apareceu ali Pela lateral Ele segura Protege Tem Bruno Henrique Na movimentação Essa bola chegou no Diego Ele clareou A risco de longe Passa com perigo Apenas Apenas Tiro de meta Aí jogando o Wilson Curtinho Dá um tapa ali na direita Para Igor Inocêncio Papinha Bel Gamalho Matheus Oliveira Vamos ver Quem sabe um belo lance Pressiona o Willian Arão Vem trabalhando no Curitiba Chega firme ali Alberto Ribeiro Aí a arbitragem Para o lance E marca a falta Falta para a equipe Falta para a equipe Do Curitiba Vem Matheus Oliveira Lançou Tentou o corte Consegue interceptar Bem por ali Matheus Salles Procura espaço A equipe do Curitiba Alberto Ribeiro Conseguiu recuperar Essa bola Ataca para Pedro Pedro tenta trabalhar Aqui pela direita Alberto Ribeiro Está pedindo Tapa na meia Chega por aqui A cobertura Pressiona Pedro Vem trabalhando No Curitiba Tapa aqui na meia Matheus Salles Abre para Igor Inocencio Procura espaço Curitiba Rafinha Tem a marcação De Felipe Luiz Conseguiu o passe Pressiona a marcação Do Flamengo Olha o coxa chegando A batida de Lourdes Palma Diego Alves E a arbitragem A ponta final Encelera Fim de papo Com um golaço De Pedro O Flamengo Sai na frente Coritiba 0 Flamengo 1 E é isso aí pessoal Lembrando que o jogo De volta Nesta partida Da Copa do Brasil Está marcada aí Para o dia Só conferindo aqui Com vocês Para o dia 16 De junho Beleza? Quarta-feira Às 21h30 Coritiba Que tem compromisso Pela Série B Do Campeonato Brasileiro Encara o Botafogo No sábado Às 21h Já o Flamengo Tem jogo adiado Aí no Campeonato Brasileiro Contra o Grêmio Adiado Por conta das convocações Foram muitos jogadores Tanto para a seleção principal Quanto para a seleção olímpica Brasileira Tem a Rascaeta Na seleção uruguaia Tem o Isla Na seleção chilena Então é isso pessoal Um forte abraço Fique ligado Aqui no canal Rodrigo M18 Tamo junto Até mais Canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu E aí E aí E aí E aí